E aí ninjas, tudo bem, hoje eu vou estar aqui reagindo aqui ao rap dos Sans The Undertale do Keita Beats, beleza? E bom gente, pelo que vocês me falaram aí no meu vídeo que eu fiz aí reagindo aí ao rap da Shara The Undertale também, do Lex Clash Vocês falaram aí pra mim que isso daqui ele é um jogo e não é um anime e tem animações que seriam fãs, animations, não sei, eu me esqueci agora, mas é, é um jogo Então, obrigado aí pra vocês que me falaram isso daí, e agora bora aqui reagir Ah, e esse rap aqui também foi um rap que vocês pediram, beleza? Então bora lá Eu nunca vi um rap do Keita Beats, então eu não sei como é que é o celular, ele nem avanha em nada Isso é a primeira impressão mesmo, hein gente? Aí minha coisa, tô vendo lá nas configurações do canal, gente, eu vi que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos Não são inscritos, então se você não é inscrito ainda, já se inscreve aí no canal Deixa aí o seu like e compartilha aí o vídeo aí com seus amigos que gostam de react, beleza? E agora sim, bora continuar, e é sério, gente, se inscreva no canal, se você não se inscreveu, nem deixa o seu like, vaza embora do vídeo agora, hein? É sério, bora Tô brincando não, hein? Bora lá Tô achando que esse vídeo vai ser epicamente da hora, hein, gente Quero falar por que matar quem acreditou em você O motorismo da animeta não merecia eu morrer Por que sofrer, pra que pode me dizer Mudaram fim na chacina que foi causada por você Garoto humana vai pagar por causa toda essa aflição Ver uma faca não me impede de arrancar seu coração Vejo as flores desabrochando, vejo os pássaros cantando Vejo a cabeça do meu irmão na neve se afundando Eu não quero ver o tempo pra falar Se fique certo que eu vou te pedir Você só não vai matar o nosso rei Porque não vai conseguir passar daqui A dor dessa perder minha redenção Então eu quero que essa dor me transforme Eu vou te matar e vou me vingar Não importa se você é feita de love Eu posso deixar você passar por mim Matou meus amigos, então é seu fim Você tem piedade que esconde a verdade Garota assassina vai perder pra mim Então que as flores desabrochem Os pássaros cantam então Mas crio que o seu coração É o corpo do meu irmão Somente um ser sem coração Que nunca terá o meu perdão Aqui vos trago o seu fim Sua assassina de irmão E essa faca na sua mão Que não vai adiantar Mas quero ver sua expressão Quando a sua pele eu perfurar Você é humana assim ou não Me diz Cara por que fez isso Porque matam meu irmão Porque matam seus amigos Mas aqui é pra ser assim Quero ver você me acertar Não é história gente Eu não entendi o que é o assunto desse jogo aí Se vocês puderem me explicar aí Sobre o que é esse jogo aí Sabe qual é a história em si É que eu sou muito grato, beleza? Tudo que eu tô vendo aqui Parece que ele seria o antagonista da Cara Né? Que seria a protagonista do jogo Mas quem será que é o do bem? É o Sans ou é a Cara? É difícil de entender, né? Eu não recebi o que é o lateral Seu final Mente o seu sem coração Que nunca terá o meu perdão Aqui vos trago o seu fim Sua assassina de irmão E essa faca na sua mão Que não vai adiantar Mas quero ver sua expressão Quando a sua pele eu perfurar Você é humana assim ou não Me diz Carol por que fez isso Porque matam meu irmão Porque matam seus amigos Mas já que é pra ser assim Quero ver você me acertar A gente eu nunca joguei Se eu jogarei nem Vim gameplay nem nada Hein gente Então Tá Parece que eu não estou Entendendo nada Beleza Antes que vocês deixem Já aquele dislike Lá Achando que eu tô Só vendo aqui Viajando Acabou Pô gente Eu achei Dinocídio Bom gente Eu achei assim Eu achei o beat legal Como assim Tipo assim Pra mim o beat Todos são legais Não sei porquê Mas A letra também Eu achei boa Acho que eu consegui Entender Pelo que eu sei Pelo que eu entendi Essa Carrie Ela matou o irmão Dos Sans E por isso que ele tá bravo Com ela E assim Ela é uma assassina Eu não sei gente É meio louco Esse negócio aqui Até agora Eu não entendi Muito bem Então se você já Jogou esse jogo aí Já viu já Gameplay Me explica a história Beleza desse jogo aqui Tá E é isso aí gente Até o próximo react Espero que você tenha gostado E fui